Parque de Franco da Rocha Estou comendo a boticaba Olha lá, a Taira vindo lá A parte dela com a mão só Mão só? Eu quero ir no balanço Quer ir no balanço, Laura? Não balanço também Tira uma foto, ela está na bicicleta Então tá bom, é um vídeo, né? Espera aí, Laura, a gente vai retirar o pó Vem quitar ela